O programa Veritar, a apresentação doutora Altemar, oferecimento, farmácia de manipulação saúde e vida, meia meia, três quatro dois um, setenta zero nove. Olá, boa noite, nós estamos começando mais um programa Veritar, o programa de hoje nós vamos estar conversando com a psicóloga Jamile Carvalho, falando sobre a adolescência e os seus desafios. Você tem adolescente em casa, então não perca a entrevista que vai te esclarecer muita coisa interessante sobre a adolescência. A reflexão da noite nós vamos falar a respeito de desânimo, você é uma pessoa que está constantemente desanimada, não tem energia, não consegue correr atrás dos seus sonhos, os seus projetos, então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, das principais causas e de como você consegue resolver isso dentro de você. Então o programa Veritar está começando, fique conosco até o final. Nós vamos conversar hoje com a Jamile Carvalho, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta e ela é coordenadora do curso de psicologia da UNIC. Jamile, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu sei que você é muito ocupada, te agradeço muito. Eu que agradeço, Temar. Estou muito feliz de estar aqui. Ok. Jamile, vamos conversar um pouquinho a respeito de adolescência. A gente sabe que nós estamos passando um período de transições, transformações. Como é que fica o adolescente hoje, nesse mundo globalizado, com as mídias sociais, como é que funciona a cabecinha desse adolescente? Bem impressionada, né, Temar? Você sabe quando você me pergunta sobre o adolescente, eu lembro de algumas coisas, assim, adolescência, adolecer, florescer. Aí eu lembro de uma canção do Titãs, que ele fala assim, eu não cabo mais na roupa que eu cabia, no espelho, essa cara não é minha. É que quando eu acordei, eu me achei tão estranho, a minha barba estava daquele tamanho. Eu acho que essa música fala um pouco dessas mudanças que ocorrem no corpo da criança que vai se tornando um adolescente, vai se tornando um adulto. Penso que também se fala das questões difíceis de relacionamento dentro da casa, dentro da família. Você não é mais criança, você é muito criança. Você já é adulto. Você já é adulto. É uma mudança. Tem hora que é criança, tem hora que é adulto, né? As cobranças e as... São diferentes. Então uma hora ele é pressionado, porque ele já é grande, já é adulto, então aquele comportamento, aquela atitude, já não cabe mais. No outro momento ele é pressionado novamente, porque ele é muito novo, ele é muito criança. A gente até ouve aquela frase assim, nem saiu das fraldas ainda, né? Já quer ser homem, já quer mandar no seu nariz. Então eu sou grande, eu sou criança ou eu já sou um adulto. E todo adolescente ele tem uma certa onipotência no sentido de que eu já sou grande, eu já sou dono de mim, eu já sei. Tem um pouco disso também. Então a adolescência é esse processo que eu chamo de reforma interna, em que eu deixo as minhas coisas de criança, né? E que eu entro aí num outro lugar, num outro patamar. Não sou mais criança, mas ainda não sou adulto. Eu já começo a responder de forma diferente. Então esse adolescente percebe que as coisas que ele gostava, que interessava, mudou. Já são outras coisas que ele se interessa e gosta. Ele percebe que o corpo dele também está passando por um processo de mudança. Então existem mudanças que estão ocorrendo de forma física, nas relações sociais, tanto com a família, com os amigos, com a sociedade e também no cognitivo dele. Então é muita mudança acontecendo, por isso que eu gosto de chamar, igual processo de reforma. É muita coisa que está tirando do lugar e colocando no lugar novamente. Que lugar que me cabe, o que eu falo, onde eu sou escutado, onde eu não sou escutado. Essa imagem que eu tenho, eu gosto, não gosto. Os amigos têm uma importância muito grande. Então assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Família, você falou da questão de relacionamento. O que a gente vê muito acontecer é os pais, eles têm um certo controle do filho, quando na primeira infância e tal. Quando chega na adolescência, parece que a gente perde o controle. Na realidade, a gente perde a capacidade de se comunicar. O adolescente entra no mundinho dele. Como é que conselho você pode dar para os pais, que o filho não consegue mais se conectar com eles, conversar com eles? Nesse momento da adolescência, nesse processo, esse adolescente, ele vai colocar em xeque tudo o que ele aprendeu com a família. Os valores, porque ele está no processo de consolidar a sua própria identidade e ele mesmo. Então ele vai checar tudo isso que ele aprendeu. E aí muitas vezes esse adolescente, ele entra no mundo totalmente dele, né? No mundo dele. Eu gosto até de brincar com a minha filha, até estava falando para você há minutos atrás. Minha filha entra num planeta chamado Planeta P, que é o Planeta Paula, né? Então eles entram nesse mundo que é só deles, que tem uma linguagem que é só deles e que às vezes para nós, pais, fica difícil acessar. Porque a gente não domina essa linguagem. Então como melhorar esse relacionamento? Talvez seja aprender a decodificar essa linguagem, aprender a decodificar esse mundo, né? Criar essa aproximação. Prestar atenção como é que a gente se dirige para esse jovem. Se a gente critica muito o mundo dele, a tendência é que ele também nos fique na defensiva. Fique na defensiva. Porque toda vez que a gente recebe uma crítica, mesmo a gente sendo adulto, qual que é a nossa tendência? Sim. Se fechar. Então talvez seja a gente tentar entender esse mundo, aprender essa linguagem, né? Para poder estabelecer essa comunicação com o filho. Porque controle mesmo é só ilusão. Acho que o que ajuda muito é esse estabelecimento de um diálogo com essa criança, com esse adolescente, com o seu filho, porque ele não deixou de ser quem ele é. Ele não deixou de ser seu filho. Ele não deixou de ser aquela pessoa que nasceu da gente. Ele continua sendo. Então ele está aí. Então é buscar esse contato. Jamila, uma outra vertente da adolescência são os problemas de autoimagem. Por conta disso que você já falou, o corpo muda, às vezes cresce muito rápido, às vezes engorda, às vezes cheio de espinha. E aí surgem os problemas de autoimagem, até as coisas mais catastróficas, digamos assim, que é a anorexia, a bulimia. Qual é o conselho que você dá para os pais tentarem ajudar os filhos a construir uma autoimagem positiva deles mesmos? O grande foco sempre está na relação, né? Quando você fala de autoimagem, vem a palavra autoestima. E autoestima não é algo que nasce com a gente. Na verdade, a autoestima vai se construindo ao longo do desenvolvimento. A adolescência é uma fase importante do desenvolvimento humano. Não é a única, mas é uma fase importante. Então, esse reforço dessa autoestima, ela começa desde a primeira, segunda infância, quando a criança vai desenvolvendo a sua autoimagem. E isso tem a ver com a maneira como ela recebe do meio onde ela está, o reforço positivo, a aceitação. Isso vai transformando a insegurança, a insegurança, né? A baixa autoestima em autoestima. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa linguagem, da forma como a gente fala com o nosso filho. Quando eu falo linguagem, eu estou falando da linguagem oral, mas estou falando também da linguagem não verbal. A maneira como a gente olha e a maneira como a gente fala. O tom de voz. O tom de voz e as palavras que a gente usa. Nós mandamos muitas mensagens sem perceber. E às vezes, mensagens depreciativas. E isso contribui para a criança se sentir desajustada, se sentir desengonçada. Às vezes, o pai pode falar assim, senta direito. Você nem senta direito. Você é um estabanado. Você derruba as coisas. Qual é a mensagem que se passa aí? Ele não me ama. Né? Não me ama. Eu sou desengonçada. Eu sou desastrada. Eu sou isso. Então, isso vai contribuindo para uma autoimagem negativa. Então, a sua pergunta é, Jamilio, como os pais podem ajudar? Usando uma linguagem que eu chamo assertiva. O que é a linguagem assertiva? É quando eu digo, quando eu me comunico, sem que para isso eu precise ser agressivo, sem que para isso eu seja manipulador, sem que para isso eu possa ser ameaçador, sem desqualificar. Eu posso corrigir o comportamento do meu filho, eu posso dizer algo que não está adequado sem agredir a sua personalidade, sem agredir a sua dignidade, sem agredir a sua autoestima. E vai ter muito mais desfeito, né, Jamilio? Quando você vai de maneira autoritária, depreciando, você só afasta o adolescente de você. E ir sem raiva. O Rogers fala, o Rogers é um grande teórico da psicologia, ele fala que todo ser humano é adequado. Todo. O comportamento pode não estar. Só que quando a gente vai falar, a gente mistura o comportamento com a pessoa. A pessoa é adequada, o comportamento pode não estar. Então vamos falar do comportamento? Uma linguagem assertiva? Certo. Com relação a uma outra coisa que o adolescente precisa é ser aceito. Todo mundo, é uma necessidade humana. E às vezes o adolescente, para ser aceito, ele até torce conceitos que ele aprendeu dentro de casa. Mas aí isso cria um problema com os pais, né, Jamilio? Como mediar esse conflito? Ainda penso que é pelo diálogo. Sempre pelo diálogo. Nós construímos modelos, sabe, Altemar? Ser humano de um modo geral. Seja criança, seja adulto, seja adolescente. Nós vamos criar os nossos modelos e nós vamos seguir esses modelos. As vezes, para o jovem, o modelo pode ser um modelo positivo, assertivo e pode não ser um modelo positivo e assertivo. É bom que a família, que o pai, que a mãe, possam ser esses modelos. Para que esse jovem ou esse adolescente, ele possa se espelhar. Porque se ele não tiver alguém para ele se espelhar, ele vai encontrar alguém. É inerente. Então, para estabelecer uma autoestima adequada, um bom relacionamento, eliminação de conflitos, o diálogo. Mas não existe relação sem atrito. Faz parte do aprendizado, do amor, o atritar-se. Agora, como eu me atrito? E como eu resolvo essas situações? Como é que eu lido com esse jovem, com esse adolescente, estabelecendo os limites, mas ao mesmo tempo tendo uma relação próxima, aproximando... Por que a gente não pode ter uma relação bacana e próxima com o filho? O que nos impede disso? Vamos falar um pouquinho de limite? É um outro pepino para os pais, né? Ixi, esse também seja o maior limite, o maior pepino. Solta, prende demais, tem que haver um equilíbrio, mas... Cada adolescente é um universo. Cada um vai responder de acordo com a sua personalidade, o seu temperamento. E os pais ficam perdidos. Como é que... Você pode dar uma receita de bolo para a gente, Janina? Olha, receita de bolo... Difícil, hein? Receita de bolo para o limite. Mas acho que tem algumas coisas que a gente pode estar observando em relação a isso, a questão do limite. O limite é algo muito positivo na vida de um ser humano. Nós precisamos de limite. Ser humano sem limite, o ser humano se perde. Agora, o limite não precisa ser autoritário. Ele pode ser acordado, ele pode ser conversado, né? Entre a família. Eu gosto de pensar que cada etapa da vida, nós vamos adquirindo o direito à autonomia e à independência. Na medida que eu consigo me bancar, eu vou ganhando essa autonomia e essa independência. Enquanto eu não dou conta de me bancar e eu não estou falando financeiramente apenas, eu estou falando emocionalmente, eu estou falando maturidade, estou falando nível de responsabilidade, então eu não ganho direito de autonomia e independência. Então, às vezes, a gente vê assim, que os pais se perdem porque a dificuldade é dele, na verdade, do limite. Ele não está muito certo de que isto ou aquilo é a coisa certa a fazer. E quando ele fica confuso, o adolescente também fica confuso. Porque ele está no papel dele de buscar, de conhecer o mundo e de experimentar as coisas. Ele vai pedir, igual a criança pedia, não é? A criança também não pedia? E você dizia sim ou não. Isso não muda. E quando o pai pensa de um jeito e a mãe pensa de outro? O adolescente vai, pede para o pai, o pai não deixa, a mãe vai e deixa. Primeiro, precisa saber o que você está deixando e o que você não está deixando e por quê. Eu estou dizendo não por quê? Eu estou dizendo não porque eu não gosto, porque eu não acho legal. Ou esse não, ou esse sim tem uma coerência, tem um sentido. Eu preciso estar certo disso. Deixa eu te cortar. Antigamente, há 30 anos atrás, o pai dizia não e acabou. Não tinha que ficar justificando a sua resposta. Hoje precisa justificar a resposta, Jamila? Eu acho. Eu acho que precisa. Tem que ter uma coerência. Tem que explicar os motivos. Eu não diria tanto assim justificativa, mas explicar. Sabe? Sabe por que é não, filho? É não por isso e isso. Sabe? Mas se você atingir essa condição e essa pode ser sim para algumas coisas ou vai ser não mesmo. Porque a gente precisa saber o que é não e o que é sim. A gente precisa saber. Se a gente não sabe, aí fica difícil para o adolescente também saber. Então tudo é permitido? Eu quero experimentar e posso experimentar tudo? Pode, mas não deve. E o que não deve ser experimentado? Eu tenho que saber dizer isso para os meus filhos. Deve experimentar, não. E por que não devo experimentar? Porque as consequências são essas, essas e essas. Penso que está no pai e na mãe. O que é não e é sim. Porque as pessoas dizem não por dizer não. Ou dizem sim porque não conseguem dizer não. E aí é difícil bancar a tromba, né? Tem hora que tem que ficar trombado mesmo. Deixa ele se ater com essa tromba. A gente vai dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouco. Assista toda sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, o programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. A apresentação doutor Altemar. Nós estamos com a Jamile Carvalho, psicóloga, conversando um pouquinho sobre a adolescência. Jamile, o que fazer quando o adolescente vai para a mãe ou para o pai e ele fala, fala com a sua mãe ou fala com o seu pai? Achei que esses dois, pai e mãe, tem que sentar e conversar e acordar, fazer um acordo, como é que eles querem educar os seus filhos. Porque quando isso acontece, sem que o pai e a mãe percebam, um está ficando no lugar e o outro está ficando no outro lugar. Um fica no lugar do bonzinho, daquele que consegue, daquele tipo, olha, por mim não tem problema. E o outro fica no lugar do mauzinho, do vilão, né? Porque aquele que vai dizer o não, que vai cortar o prazer do filho, né? Então, isso é muito ruim, muito negativo. O adolescente, ele fica confuso do que pode, do que não pode, do que é e do que não é. E qual é o papel do pai e da mãe na realidade também, né? Isso. Ou o pai fica como um vilão ou vice-versa e o outro fica como um bonzinho. Isso. Então, ajusta, né? Entra em acordo os dois, no que eles consideram como certo, como correto, naquilo que eles querem e toma um posicionamento. Reflete se realmente é uma situação que dá para permitir ou é uma situação que não dá para permitir. Pensa um pouco. Não é um não pelo não, né? É um sim pelo sim. Jamile, e hoje os adolescentes, eles têm acesso tudo na ponta dos dedos, de tênis de marca, de aparelhos de última geração. E às vezes existe uma pressão em cima dos pais para adquirir essas coisas. E às vezes os pais não têm condição de caminhar, de arcar com isso. Mas aí, o que a gente faz? A gente tem que fazer o sacrifício para não traumatizar o adolescente? Pois é, acho que a culpa disso é dos psicólogos, né? Tudo traumatiza, enfim. Eu sempre gosto de pensar se aquilo convém ou não convém. Realmente, a gente vive uma sociedade muito fácil. Não só nas questões dos objetos eletrônicos e todos os acessos, até na questão alimentar também. Por isso que a gente também está gerando uma sociedade de crianças e adolescentes com sobrepeso aí, né? Que é a dificuldade, talvez, dos pais de colocar o limite também aí. É fácil, eu tenho condições ou eu não tenho condições, mas é conveniente? Porque daí eu vou tentando suprir todas as necessidades dos meus filhos, para que eles não tenham nenhum tipo de necessidade. Isso, a longo prazo, pode ser muito nocivo, né? Ele cria uma expectativa e eu satisfaço. Ele cria uma expectativa e eu satisfaço. Será que é o momento? Será que é a hora? Às vezes eu vejo adolescentes, às vezes até crianças com aparelhos smartphone de última geração, caríssimos, né? Um pouco de frustração não faz bem, Jair? Eu acredito que um pouco de frustração não faz bem, porque é bíblico e é psicanalítico também, né? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e a psicanálise trata, até certo ponto, a angústia como algo que faz o sujeito crescer, que faz o sujeito se reinventar, que faz o sujeito mudar. Então, às vezes, vale a pena deixar lá com a tromba para repensar. As coisas não são tão fáceis, o mundo que ele vive não vai dar todas as coisas que ele quer. Muitas coisas ele vai ter que conquistar, ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que ir em busca. E, às vezes, a forma como a gente vai educando os filhos de forma tão fácil, vai alejando eles nessa coisa de buscar os seus próprios projetos, de buscar os seus próprios sonhos. É muito difícil a criação de filhos e é muito difícil esse momento de transição do adolescente, porque ele começa aqui com 12, 13, 14 anos na adolescência, mas ele vai chegar 18, 19, 20. Nesse processo, lá no finalzinho, ele vai ter que fazer uma escolha profissional também. Então, são muitas coisas que ele passa e, para os pais, esse processo de acompanhamento e educação é complexo também. Mas também seja uma oportunidade para que os pais se revejam nos seus próprios conceitos, nos seus paradigmas. Jamile, existe na mídia o termo geração neném. Nem trabalha, nem estuda. Como que os pais podem lidar com esse adolescente que não quer estudar, que não quer trabalhar, que só quer ficar no quarto, não é só no computador? Qual que é a abordagem? Essa geração neném, até certo ponto, ela foi educada por nós, né? Porque esse adolescente, esse neném, é aquela criança que a gente não deixou crescer. É aquela criança que a gente não permitiu que se tornasse adulto. E aí, ele ficou parado dentro de um processo de desenvolvimento. Quando você tem 14, 15, 16, 18, 19, 20 anos, não é ali que você vai aprender a ter responsabilidade, ou a ter compromisso, ou aprender a responder, ou a buscar os teus objetivos e projetos. É desde a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, na medida em que a criança vai crescendo, ela vai... Arrumando a cama, levando o chinelinho lá no canto. Ajudando com isso, ajudando com aquilo, ele viveu a vida inteira, todo mundo fazendo as coisas por ele. Por que agora que eu tenho 19 anos vai ser diferente? Então eu me acostumei, eu me condicionei, eu aprendi. Então é estranho esse mundo agora, de trabalhar, de buscar disso, se eu tive a vida inteira, alguém para fazer por mim. E muitos pais e muitas mães contribuem para esse neném, essa criança que não deixa de ser esse neném. Contribuiu. Jamila, então para a gente fechar esse papo muito gostoso, quais são os pontos que você gostaria de deixar para os pais que estão nos assistindo? Eu acho que diria para que os pais prestassem atenção na maneira como se relaciona com seus filhos. Às vezes nós dizemos muito para o filho aquilo que a gente quer que ele faça, talvez a nossa expectativa. E talvez a gente não pare um tempo para observar esse adolescente, para observar o mundo dele, para entender as suas necessidades, por um lado. Por outro lado, a importância do diálogo, da comunicação com esse filho. E algo muito importante que a gente está perdendo de vista, que é colocar o limite. O limite é uma coisa que faz bem. O limite ajuda a crescer. O limite torna aquele jovem saudável. A regra, as regras, é algo positivo em nossa sociedade. Não é algo ruim. Nós estamos vivendo num momento em que parece que a regra é algo nocivo, então vamos quebrar. Não. A regra é algo positivo, ajuda a crescer, ajuda na construção desse cidadão, desse seu filho que hoje é adolescente, mas que amanhã será um cidadão e que ele possa ser um cidadão do bem. Então, o não é importante, o sim é importante, mas também acolher esse jovem, né? Entender que ele está num processo de florescer, florescer o adulto, que ele poderá ser esse homem ou essa mulher. É isso. Tá bom. Amelie, muito obrigado então, viu? Eu agradeço. Foi ótimo. A gente vai deixar o seu e-mail para se alguém tiver alguma pergunta. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda, contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores conhecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer. Ligue pra nós. Assista toda sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, o programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Nós vamos conversar hoje um pouquinho a respeito de desânimo. É muito comum hoje a gente ver as pessoas se queixando que não têm energia, estão desanimadas, não têm vontade de fazer nada. Pessoas jovens até com essas queixas. É lógico que, eventualmente, a gente ficar assim, desanimado, sem energia, não tem problema nenhum. O problema é que quando essa queixa, quando essa indisposição, ela se torna uma coisa constante na nossa vida. Então, quando essa indisposição, esse desânimo, ele se torna uma coisa constante, a pessoa está sempre assim, então uma luzinha amarela tem que se acender e a gente tem que começar a buscar ajuda. Primeira coisa, é realmente fazer uma avaliação médica, porque existem muitas doenças, doenças silenciosas, que podem deixar a gente desanimado. Problemas da tireoide, anemia, problemas do coração, as doenças psiquiátricas todas, depressão, ansiedade, pessoas que têm problema de fibromialgia, que é uma doença muito comum em mulheres, que dá muita dor no corpo e que também leva a uma indisposição muito grande. Normalmente, quando se faz uma avaliação médica e se descarta todas essas doenças, do ponto de vista de exames, de avaliação, não existe uma explicação concreta, palpável para aquela indisposição. Então, a gente pode começar a abrir o leque para outras coisas. Então, uma outra coisa fundamental que leva muitas pessoas a ficar muito indispostas, desanimadas, são os distúrbios do sono. O sono é fundamental para a nossa saúde física e psíquica. É durante o sono que a gente pega tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que a gente, de lixo, digamos assim, que a gente entrou em contato durante o dia, e a gente joga fora e a gente retém o que realmente é importante para nós. Quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, é muito comum as pessoas ficarem dormindo e acordando, o que a gente chama de fragmentação do sono. Isso é péssimo, porque destrói toda a arquitetura do sono. É muito comum hoje, adolescentes, trocarem o dia pela noite, ficarem acordados à noite e dormir de manhã. Isso é um erro muito grande que vai começar a causar problemas a médio e a longo prazo. Então, a pessoa dormir bem, ter uma boa noite de sono, é uma condição fundamental para que nós possamos ter disposição, para que a gente possa ter ânimo para levar a nossa vida adiante. Um outro aspecto fundamental, que muitas vezes tira muito o nosso ânimo, é a maneira pela qual nós nos alimentamos. Sócrates já dizia que nós somos aquilo que comemos. E hoje, infelizmente, o ser humano nunca se alimentou tão mal. É engraçado que hoje a gente tem uma variedade muito grande de recursos, mas do ponto de vista nutricional, o ser humano está comendo muito mal. Existe uma verdadeira epidemia de obesidade, de sobrepeso. As pessoas estão se entupindo de açúcares, de farinhas, de gorduras saturadas, de alimentos industrializados, alimentos processados. E assim, é incrível que, por mais campanhas que se faça, o consumo desses alimentos continua aumentando. Eu já falei várias vezes aqui no programa, que é muito triste quando a gente vê uma criança, a mãe, dando refrigerante para a criança. Refrigerante é uma coisa que deveria ser proibido pela Anvisa, porque só tem ali o que não presta, açúcar, cafeína, uma série de conservantes, acidulantes. Então, quando você, quando eu, quando nós nos alimentamos muito de comida processada, de muito açúcar, isso também vai tirar o nosso ânimo. E uma outra coisa importantíssima com relação à alimentação, esse tipo de alimento, ele faz com que no nosso intestino comece a se multiplicar bactérias patogênicas, bactérias do mal. Porque nós temos dentro do nosso intestino milhões e milhões de bactérias do bem, bactérias que são fundamentais para a nossa saúde, que são importantes na síntese de vitaminas, na absorção de proteínas, de sais minerais. Mas essas bactérias, elas são alimentadas com alimentos naturais, com frutas, com verduras, com alimentos integrais. Agora, quando a gente come uma grande quantidade de alimentos industrializados, alimentos processados, isso só alimenta as bactérias do mal, as bactérias patogênicas, que são produtoras de toxinas, que são produtoras de radicais livres, e então existe uma verdadeira guerra dentro do nosso intestino. Isso faz com que a gente também comece a sofrer de um processo de desnutrição crônica. Por mais que a gente coma uma quantidade grande de alimento, às vezes, mas é muito comum, nutricionalmente falando, as pessoas se encontrarem desnutridas. E com relação à alimentação ainda, uma outra vertente muito interessante, e muito triste também, para a gente conversar, é a respeito das pessoas que tentam jogar as suas frustrações, as suas ansiedades em cima da comida. São pessoas que comem, não porque estão com fome, são pessoas que estão comendo, não para se nutrir, mas estão comendo para descarregar as suas frustrações em cima do alimento. Então, o ser humano é o único animal que come uma quantidade maior de alimento que realmente necessita comer. Por isso que é muito raro, praticamente impossível, você encontrar animais na natureza, não animais domésticos, que já estão vivendo com a nossa dieta. Mas é quase impossível você ver animais selvagens, obesos, porque eles comem para viver, eles não têm necessidade de comer além do que eles precisam para se nutrir, para ter energia no seu dia a dia. Então, é muito importante você começar a observar a sua alimentação, porque ela é uma grande causadora de desânimo, de falta de energia, de falta de concentração, de clareza. Não é necessário fazer nenhuma dieta radical, se você começar a cortar refrigerante, a cortar um pouco os açúcares, as comidas processadas, começar a introduzir na sua rotina uma caminhada, que você não vai gastar praticamente nada para você caminhar, a não ser um tênis. Você vai começar a ter diferença com relação ao seu ânimo, com relação à sua qualidade de vida. Uma outra coisa interessante com relação à alimentação, não sei se você já reparou, mas normalmente quando você está ansioso, estressado, e se você tem essa vertente de descarregar na comida, normalmente você vai comer coisa doce, ou então coisa muito gordurosa. Eu nunca vi ninguém descarregar suas frustrações em cima de um prato de brócolis. Normalmente é coisa açucarada. Por quê? Porque esse açúcar cristalizado, esse açúcar refinado que a gente usa em doces, em refrigerantes, isso aí tem no nosso cérebro a ação de uma verdadeira droga. O açúcar realmente causa uma sensação de bem-estar. Ele aumenta as substâncias cerebrais que realmente nos dão uma sensação de bem-estar. Então, realmente é como se fosse uma droga. O açúcar refinado que a gente costuma usar, ele tem uma ação exatamente igual a cocaína, igual a maconha no nosso cérebro. Então, é muito importante a gente começar a entender essas questões. Porque o açúcar, como ele dá esse pico de energia, esse pico de serotonina no nosso cérebro, e depois cai, a gente começa a querer novamente uma outra dose. Uma outra dose é exatamente como a droga funciona. Então, se você começa a entender essas coisas, vá para a internet, comece a pesquisar um pouquinho sobre açúcar refinado, você vai ver o quanto de malefícios que ele tem causado para a saúde mundial. E você vai começar a tirar ele da sua dieta, pelo menos diminuir em grande parte. Uma outra causa que também leva muitas pessoas a ficarem desanimadas, é pessoas que estão fora da sua missão de vida. Como assim? É muito comum a gente encontrar pessoas que estão trabalhando naquilo que não gostam. Ou seja, aquilo que elas estão fazendo para ganhar a vida não é aquilo que elas realmente gostariam de estar fazendo. E isso pode ser extremamente frustrante. Você acordar todo dia de manhã para ir para um lugar fazer alguma coisa que você não gosta. Então, isso acaba levando a um estresse crônico. E esse estresse crônico, ele começa a produzir substâncias dentro do nosso organismo, principalmente um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, é como se esse hormônio, ele nos preparasse sempre para uma briga que nunca chega. Isso começa a desgastar o nosso organismo. Começa a abaixar a nossa imunidade. E aí a gente começa a pegar gripes mais frequentes, resfriados, começamos a adoecer. Então, de certa forma, quando a gente não está fazendo aquilo que a gente realmente gosta, aquilo que realmente nos dá prazer, aquilo que realmente nós conseguimos, assim, desenvolver os nossos talentos, quando aquilo é um peso para a gente, cronicamente falando, nós poderemos nos tornar pessoas desanimadas, pessoas sem energia, pessoas que estão levando a vida na banguela. Então, só que muitas pessoas, elas não conseguem, às vezes, nem fazer uma reflexão com relação a isso. Será que o que você está fazendo, será que o que você está trabalhando, será que realmente tem te dado prazer, será que você realmente tem colocado o teu coração nesse teu trabalho? São perguntas que a gente tem que fazer às vezes. Temos que ter coragem de nos fazer essas perguntas. É como porque a vida, ela é como se fosse uma viagem. É necessário que você tenha uma, que você tenha um destino. É necessário que você tenha uma meta. É necessário que você, que você tenha as mínimas condições de ter essa reflexão da maneira como você quer viver aqui nessa vida. Muitas vezes é difícil fazer isso. Muitas vezes é difícil romper, às vezes, com o emprego de anos, com segurança, com estabilidade. E, às vezes, a gente vende a nossa felicidade. Às vezes, a gente vende o nosso ânimo. A gente vende a nossa verdadeira realização pessoal ou profissional por causa de um salário no final do mês. Então, faça essa reflexão. Será que realmente o que você está fazendo é aquilo que você realmente gostaria de estar fazendo? Ou será que você está fazendo apenas para ganhar o salário no final do mês? São coisas que nos deixam muito desanimados. Fazer o que não gostamos. Fazer algo que não preenche o nosso coração. que não nos deixa realmente felizes com o resultado final. Nós vamos fazer um breve intervalo. A gente volta a seguir. Manipule sua vida com mais saúde aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda, contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores conhecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer. Ligue para nós. Assista toda sexta-feira às 20 horas e 30 minutos o programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Nós estamos conversando hoje um pouquinho a respeito de desânimo. Pessoas que têm um desânimo assim crônico, que não têm energia, que não têm condição de... desenvolver projetos, de realmente sonhar, correr atrás dos seus objetivos. E uma causa disso são pessoas que são muito negativas. Ou seja, quando a gente... quando a gente... quando nós somos pessoas que carregamos bagagens emocionais muito negativas, pessoas que passaram por experiências negativas, pessoas que passaram por experiências negativas muito fortes no passado, que têm muitas emoções reprimidas, têm muitas frustrações, muitos rancores. São fatores que são muito negativos, que impedem, que muitas vezes impedem que a gente tenha um ânimo para desenvolver os nossos projetos. e em cima disso, eu queria te apresentar um negócio absolutamente fantástico, que é a chamada Química dos Neuropeptídeos. Preste bastante atenção nisso, que é um assunto relativamente recente, que a ciência tem pesquisado muito nas últimas décadas e que tem ajudado a responder muita coisa. Toda vez que você, que eu, que nós temos um pensamento e esse pensamento ele é carregado de emoção, de sentimento, você sabe que o pensamento é uma coisa abstrata, você não consegue pegar o pensamento. Mas o pensamento, para ele ser produzido pelo nosso cérebro, existe coisas concretas que acontecem no nosso cérebro para que o cérebro produza o pensamento. Então o pensamento é produzido é onde? É produzido nos nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro. E quando a gente tem esses pensamentos, os neurônios, eles constroem esse pensamento em cima de atividade elétrica, ou seja, como se fosse um verdadeiro fio elétrico e também baseado numa condução química, ou seja, existem substâncias químicas que nos ajudam a dar o substrato para o pensamento. Então, os pensamentos carregados, qualquer tipo de pensamento, para ele ser materializado, o cérebro precisa de uma parte elétrica e de uma parte química. e os cientistas descobriram uma coisa muito interessante, que essa parte química que é produzido quando a gente tem sentimentos, quando a gente tem pensamentos carregados de emoção positiva ou negativa, leva à produção de outras substâncias químicas chamadas neuropeptídeos. qual que é a importância disso? Esses neuropeptídeos, então, são substâncias que o nosso cérebro produz diante de emoções positivas ou negativas. Só que a diferença é que esses neuropeptídeos, eles entram na corrente sanguínea e eles invadem o nosso corpo inteiro, eles vão para o nosso corpo todo. E o que que esses neuropeptídeos fazem no nosso corpo? Eles vão atuar em todas as células do nosso corpo. Olha, preste bastante atenção nisso. Essas substâncias que são produzidas diante de emoções, elas saem do cérebro e elas vão percorrer o nosso corpo todo. E o que elas vão fazer no nosso corpo? Elas vão fazer, elas vão atuar nas nossas células, elas vão atuar nos nossos genes, ativando ou desativando genes. Você sabe que o gene é tudo aquilo que você recebeu dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. E antigamente se pensava que nós éramos reféns da nossa genética, ou seja, se você tinha doenças genéticas na sua família, fatalmente você ia ter também. mas hoje com as pesquisas mostraram o seguinte, que a parte genética ela pode ser ativada ou desativada de acordo com a nossa alimentação e de acordo com o nosso comportamento. E quem é que ativa ou desativa esses genes? Os neuropeptídeos. Então, perceba a importância disso. Então, eu vou tentar simplificar ao máximo. quando você tem uma emoção negativa, rancor, ódio, falta de perdão, amargura, isso cria substâncias no seu cérebro que invadem o seu corpo inteiro. e essas substâncias vão no seu corpo inteiro ter consequências negativas, ou seja, elas vão fazer com que genes ruins sejam ativados, ou seja, serão construídos, construídas proteínas defeituosas, proteínas de má qualidade que vão começar consequentemente a produzir coisas defeituosas. Então, ou seja, todas as emoções negativas, quando a gente tem pensamentos, isso se traduz quimicamente dentro do nosso cérebro e essa química invade o nosso corpo e começa, então, a ver a produção de proteínas de má qualidade. Então, é por isso que as pessoas que são cronicamente amarguradas, que são cronicamente ingratas, que são cronicamente pessimistas, que são cronicamente negativas, elas estão mais suscetíveis a adoecer, porque essas emoções negativas, elas, em última instância, elas levam à construção de proteínas de má qualidade. E são as proteínas que são os tijolos que constroem praticamente tudo no nosso organismo. Então, as nossas articulações, as nossas glândulas, os nossos músculos, tudo é formado por proteína. E se você tem a construção de proteínas de má qualidade, saudade, você começa a trabalhar com uma máquina, com o teu corpo, com peças defeituosas. Perceba como isso é importante? Ou seja, porque antigamente a gente achava que as coisas eram separadas, que a psique era de um lado e o corpo físico era do outro. Mas hoje a gente sabe que não, que os nossos sentimentos, tanto bons quanto ruins, eles têm uma consequência direta na ativação ou desativação de genes. E são os genes que são os verdadeiros maestros na nossa vida. Então, comece a rever a maneira pela qual você está levando a sua vida. Que tipo de emoção é mais frequente, é mais predominante na sua vida? São emoções positivas de amor, de gratidão, de perseverança ou são emoções negativas. As emoções positivas, principalmente o amor, leva a liberação de neuropeptídeos do bem, que vão levar em última instância à construção de proteínas de excelente qualidade. humanidade. Perceba como que o amor, então, ele sai da esfera dos poetas. O amor, ele realmente, ele é como se fosse um grande maestro que rege a nossa saúde, a nossa imunidade, as nossas glândulas, os nossos músculos, os nossos órgãos internos. Perceba como que isso é importante, como isso é fundamental. por isso que a gente percebe que pessoas mal-humoradas, pessoas pessimistas, elas ficam mais aduentadas, porque elas estão construindo proteínas de má qualidade. Então, se fosse para mim resumir tudo que eu disse nos últimos dez minutos, eu te falaria uma coisa só. O amor é terapêutico. O amor, ele leva à saúde. e tudo contrário ao amor, leva à doença. Então, a maneira como você olha para o mundo, a maneira como você se relaciona com o mundo e com as pessoas, se traduzirá internamente, na sua química interna, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Se você vê o mundo de uma maneira pessimista, de uma maneira amargurada, de uma maneira dura, essa visão ela se traduzirá na sua química de uma maneira também ruim. Serão produzidas substâncias que vão te levar a um processo de adoecimento. Se você tem uma percepção otimista da vida, se você entra num viés de gratidão, não de reclamação, se você entra num viés de solidariedade, de ajudar as pessoas, isso se traduzirá internamente na produção e na construção de saúde para você. Então, a Bíblia diz, eis que coloco diante de ti caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, a vida. Então, se eu pudesse te dar um conselho, quem sou eu para dar conselho? Se eu pudesse te dar um conselho, se você quer viver muito, e se você quiser viver com qualidade, se você quiser viver com saúde, então, comece a colocar esse ingrediente tão fundamental, tão precioso nos teus relacionamentos, que é o amor. Existe um ditado que fala que o amor constrói, e realmente é verdade, o amor constrói saúde, constrói organismos saudáveis, constrói proteínas e genes saudáveis dentro de nós. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda, contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Assista toda sexta-feira às 20 horas e 30 minutos o programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritar. A apresentação doutor Altemar. A arte de não adoecer de Dr. Drauz Varela. Se não quiser adoecer, fale de seus sentimentos, emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabem doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Então, vamos desabafar, compartilhar? Se não quiser adoecer, tome decisão. A pessoa indecisa, ela permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia. A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões. Para decidir, é preciso saber renunciar. As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e até problemas na pele. Decida-se. Se não quiser adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e ainda aumentam os problemas. Prefere a lamentação, a murmuração, o pessimismo. Somos o que pensamos. O pensamento negativo, que gera energia negativa, se transforma em doença. Liberte-se. Se não quiser adoecer, não viva de aparências. Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem, quer mostrar perfeito, bonzinho, está acumulando toneladas de peso. É uma estátua de bronze, mas com pés de barro. Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachada. ser destino à farmácia, ao hospital e à dor. Se não quiser adoecer, seja honesto. Este fato está muito correlacionado com o anterior. Hoje, o maior foco de ausência de saúde é nas empresas. Mas por quê? Porque vivemos um momento delicado, de falsidade, de desonestidade. Nada mais doentio do que isso. Finge que está tudo bem. Nada pior para a saúde do que viver as duas faces da moeda. Estamos vivendo um novo momento. Busque a sua inteligência espiritual. Se não quiser adoecer, aceite-se. A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima, faz com que sejamos algozes de nós mesmos. Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores. Aceitar-se, aceitar as críticas, é sabedoria, bom senso, é terapia. Se não quiser adoecer, confie. Quem não confia, não se comunica, não se abre, não se relaciona, não cria liames profundos, não saber fazer amizades verdadeiras. Sem confiança, não há relacionamento. A desconfiança é a falta de fé em si mesmo, e nos outros, e em Deus. Confie mais. Se não quiser adoecer, não viva sempre triste. O bom humor, a risada, o lazer, a alegria, recupera a saúde e trazem vida longa. As pessoas alegres têm o dom de alegrar o ambiente que vive. O bom humor nos salva das mãos do doutor. Alegria é saúde e terapia. Eu sou Jamília Oliveira Carvalho, eu sou psicóloga, e hoje eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito e que conto muitas vezes essa história para os meus alunos quando eu estou falando de relacionamento interpessoal. E a história é assim, havia numa aldeia um velho sábio e todas as pessoas quando queriam um bom conselho se dirigiam até esse sábio. Um belo dia, chegou nessa aldeia um samurai, chegou diante do mestre e perguntou assim, mestre, qual é o segredo? O que é o céu e o que é o inferno? O mestre olhou para o samurai com uma cara desdenhosa e disse assim, eu não vou perder meu tempo com gente da tua laia. O samurai, quando ouviu isso do mestre, subiu nele uma ira tão grande que ele puxou a espada da bainha, colocou na garganta do mestre e disse assim, eu poderia te matar pela tua insolência. O mestre olhou para ele calmamente e disse, isto é um inferno. O samurai entendeu o que o mestre queria dizer e num gesto de delicadeza se abaixou, se ajoelhou diante do mestre e pediu desculpas. E o mestre disse assim, isto é o céu. Eu gosto de contar essa história porque ela me ensina a não ser reação das coisas. Às vezes, a gente está bem, está tranquilo e uma palavra maldada, uma palavra agressiva leva a gente a sentir raiva e ira. E a gente responde com raiva e ira tal qual o samurai. Mas se a gente perceber, se a gente puder entender que toda vez que eu reajo a algo que alguém me disse e reajo com raiva, reajo com ira, isto é inferno porque o meu emocional vai embora. E se eu consigo entender isso e consigo gerenciar as minhas emoções e talvez até dizer para o mestre vem cá, se eu chupou limão hoje, por isso você está tão zangada, aconteceu alguma coisa, só te fiz uma pergunta. Talvez a gente contribua também para aquela pessoa pensar um pouco na raiva que está sentindo. Então eu espero que essa história ajude vocês a repensar, não ser reação e ser muito mais ação no seu dia a dia. No próximo sexta-feira um S.B.T. um S.B.T. um S.B.T. um S.B.T. Você acabou de assistir o programa Veritar. A apresentação Doutor Altemar Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida 66-3421-7009